e por favor não caia nesses golpes furados este cara não sou eu esse contato não é meu jamais eu passaria contato de telegram ou de WhatsApp aqui nos comentários e esse perfil também não é meu apesar de estar usando a mesma foto de perfil é um fake um falcatrua não dê atenção para essa gente contatos comigo vocês vão ter sempre na descrição do vídeo na área contrate o serviço da delftrade ao clicar aqui vai abrir essa página aqui para vocês e ao clicar em qualquer um dos dois que grupo vip ou mentoria vai abrir o nosso site aqui vocês vão ter o contato comigo contato com o Bruno enfim o grupo aberto de telegram tem tudo aqui por favor se orientem por aqui e não dê atenção para esta gente Olá amigos investidores que acompanham o canal no YouTube meus grupos e canal de telegram tudo bem com vocês pessoal bom dia iniciando mais uma atualização diária aqui falaremos de Bitcoin como sempre xrp cardano e também meta hero antes de mais nada eu quero mostrar um trechinho desse vídeo para vocês é rapidinho mas eu tenho certeza que se você não viu ainda você vai gostar de ver depois a gente segue aqui com a nossa análise diária tá certo então assiste aí que eu tenho certeza que você vai gostar fala meus amiguinhos tudo bem com vocês pessoal eu vou fazer uma cápsula do tempo aqui vamos fazer uma brincadeira aqui vamos procurar aqui no Google data de hoje data de hoje pronto hoje é segunda-feira 23 de novembro de 2020 e agora são 11 horas tá certo vamos fazer aqui uma cápsula do tempo então olha só que bacana a gente vai falar de ativos que a gente fez entrada hoje e vou deixar esse vídeo guardado e vou mostrar para vocês no futuro para vocês verem como é que é o nosso trabalho tá certo então vamos lá a gente fez entrada hoje na IOTX tá o ativo já tá esticadinho mas a gente fez entrada fizemos entrada aqui nesse ponto já temos aqui um bom lucrinho tá mas tudo bem tá e o ativo tá lá embaixo já tá no lucro mas vamos ver até onde ele vai nos dando lucro a gente também fez entrada aqui na ftm é pô passamos uma entrada aí tá na ft tá cruzando arrebentando média de 50 arrebentando média de 100 isso eu tô falando de gráfico diário que é um gráfico importantíssimo e também passei aqui hoje uma entrada aqui para o pessoal na deixa eu centralizar aqui meu gráfico e entrei passei entrada na rlc tá certo também outro ativo que tá aqui com uma resistência de fibonacci importantíssima mas a gente passou com uma entrada e tá defasado aqui nesse momento tá certo então não esqueçam gente essa data é dia 23 de novembro que a gente criou essas entradas aqui eu vou fazer isso aqui uma cápsula do tempo eu vou deixar esse vídeo guardado depois eu vou mostrar para vocês qual é o intuito objetivo desse vídeo é mostrar que a gente se a gente não tiver perseverança a gente não tiver insistência se a gente ficar naquela vidinha de lucro bom é lucro no bolso que o pessoal pega na internet que o pessoal pega nos grupos de whatsapp olha a band olha isso daqui olha quantos porcento 29% de lucro tá aqui bateu já 29 agora te pergunto acho que eu encerrei a posição não encerrei por que eu não encerrei a posição que cara eu tenho que ganhar dinheiro eu tenho que ganhar lucro não posso simplesmente quando tiver ganhando encerrar porque dinheiro bom é dinheiro no bolso eu não vivo disso daí eu não respiro esse ar aí entende o mg aqui 24% de lucro tá nesse exato momento eu tô na operação eu ainda poderia encerrar não vou encerrar tem que eu vou um pouco mais longe vai vai cair aqui vai bater na linha de tendência provavelmente provavelmente entendeu já quase bateu aqui ó no dia anterior aqui chegou aqui embaixo na média de 100 e tal que subiu tá lá em cima de novo nos 24% mas enfim é isso que eu quero mostrar para vocês então cápsula do tempo se liga aí com a operação que a gente passou aí também tanto e o tx ftm e rlc depois para vocês ter uma ideia de como que é o nosso trabalho aqui na day of trade tá bom gente aqui na defra a gente não bota stop se você quiser saber olha não bota stop a gente não teve nenhum real de prejuízo esse mês é se você quiser saber como é que a gente trabalha sem stop aí você vai ter que entrar no nosso grupo fazer parte do nosso time pode ter certeza gente vai cobrar um valorzinho para isso é óbvio ninguém trabalha de graça mas pode ter certeza que que você vai aprender a fazer operações arrojados como essa tá bom gente então encerrando aqui esse vídeo vamos deixar gravado e guardado esse nosso a nossa cápsula do tempo para ver se a gente consegue mostrar para o pessoal antes da coisa acontecer tá antes da coisa acontecer já tô mostrando aqui a gente paciência esperar o ativo chegar no ponto que vocês querem para depois de que da operação tem esse negócio de tá liquidando só porque dinheiro bom é dinheiro no bolso tá bom um abraço gente tchau tchau e aí que tal que vocês acharam de 12 mil por cento em cima da ep tem mim cara rlc também um lucro gigantesco e o tx não precisa nem falar né você sabe aconteceu com o tx há poucos dias aí explodiu é meus amiguinhos identificando ativos que têm tendência de alta isso é uma maneira de provar agora vou fazer outra cápsula do tempo esse mês eu vou deixar guardada para janeiro galera nada de gráfica pura né pessoal não tem mistério eu fiz esses lucros aí esses ativos aí que eu tô falando aí que o que a gente falou ali tudo com análise gráfica sem saber que que se tratava o projeto análise gráfica comportamento emocional não tem como errar que se você tiver uma boa leitura gráfica provavelmente você vai ter sucesso no mercado porque é comportamento emocional as pessoas têm de ter um comportamento e esse comportamento mostra se o projeto é aceitado ou não é simples assim você consegue identificar um bom projeto apenas com análise gráfica por isso que deu certo por isso tá certo gente tá aí vocês estão vendo estão tendo uma idéia aí o que vocês aprendem na mentoria do professor sando tá então você ainda não se inscreveu corre lá que o bruno já tá gritando aí que tá acabando as vagas daqui a pouco ninguém mais apresenta tô avisando depois tem o link na descrição aí quem quiser fazer tá ali mentoria de off trade um treinamento direto comigo são quatro meses de live você vai aprender gráfico de verdade pode pode apostar qualquer um dos meus alunos que tiveram que já fez mentoria comigo pode comentar aqui embaixo se é ruim pode pode deixar comentário aqui não tem problema você vai aprender leitura gráfica na internet identificar um projeto como esse coisa do tipo então um projeto desse daí que o sujeito entra volta mil doses tá tá rico por imagina o mil dólares vezes dois mil por cento e realmente vai aprender porque é live comigo são quatro meses treinamento comigo aqui com live chega de enrolação mas eu preciso fazer o espaço é é para ser usado né graça fazer minha propaganda aqui de vez em quando tá bom vamos aqui dando sequência nossa análise gráfica galera Bitcoin gente olha só passamos batido pela região 64 nós fizemos até um pullback bonitaço deixa eu botar aqui no gráfico curto vocês vejam o bonito que quer ver como a gente tinha falado né isso aqui que é bacana que a gente vem traz a informação para vocês e de fato ela acontece né falei ontem ainda no vídeo vocês podem voltar assistindo vídeo de ontem que eu falei cara eu não acho que 64 mil o dólar vai segurar nada a gente vai romper depois pode até fazer um pullback tá aí aqui ó ó ó ó ó rompimento reto foi embora não segurou nada aqui gráfico de uma hora tá então isso aqui não muda nada que a mesma coisa que não travasse rompeu veio fazer o pullback já tá dando sequência enquanto a maioria tá dizendo que ia trancar aqui que até correção grande e tal eu fui um dos poucos que falei que não teria que não teria tranqueiro aqui no 64 né que a tranqueira seriam 69 vamos ver se eu vou acertar ou não por enquanto já mostrou que foi embora aqui ó 64 até 67 uma valorização de pelo menos cinco por cento aí então não serviu de nada resistência 64 mais uma vez a gente corre na frente e acerta aqui acho que vamos agora até os sessenta e nove mil dólar a grana e ali sim pode ser tranque tá pode ser também né expectativa mas acho que essa resistência que é mais forte do que a de 64 pois vamos a 81 e vamos ter um final de uma onda aqui tá galera então a gente tá agora em outubro cara vamos ter o final de uma onda aqui não sobra chover aqui uma uma beba pois é eu acho que vai ser nos 81 em mas que vai ter uma trancadinha de nada aqui mas acho que vamos correr até 81 porque não faz sentido fazer uma final de onda aqui é eu acho que é isso gente que a gente pode esperar algo do tipo tá uma trancadinha de nada aqui em 69 mas eu acho que vai trancar mais do que trancou que em 64 e depois a gente dá uma escalada até 81 porque não faria muito sentido uma trancada aqui quero porque deixaria uma a terceira onda menor que a primeira e não é assim que funciona se a gente fosse corrigir fibonacci desse movimento pelo menos 50 por cento é daí ainda daria tá ainda daria na terna porque a gente viria e não perderia a cabeça de pivô a gente ia vir aqui se fosse fazer 50 por cento ia vir aqui e aí não perde cabeça pivô até que dá até que dá tá de 69 até aqui até que dá ficaria é quase que um teste cabeça de pivô vamos aguardar aqui para ver cardano evoluindo vai mas não tinha morrido projeto se morrido e olha aqui que é o cara que tem moça né tô falando a gente tá falando todos os dias ó minhas entradas são aqui né só aqui minhas entradas aqui ó aqui tá tudo aí né mas certo né vem falando e falando negócio sobe cara o problema que é que eu ganhei dinheiro no mercado cara eu tenho que ser fiel aquilo que eu tô trabalhando ó tá aí ó e de repente também ó já está as duas os dois estão acima das minhas entradas tudo ó minhas entradas foram aqui ó já tá evoluindo né não vende né tinha louco para botar no bolso que não botei e tá tudo certo daqui a pouco negócio chega lá em cima desse jeito tá porque que eu não comprei junto com ele que nem o Bitcoin aqui ó olha isso aqui ó a mesma coisa quando chegou aqui nessa região eu vinha passando para todo mundo bem antes bem antes né então aqui ó o que tem que ter onde ó 59 por cento atual 57 por cê de luxo do Bitcoin eu tô fazendo médio preço nem tô contando lá de baixo tô fazendo aqui o médio né 57 por cento de lucro médio em cima do Bitcoin mas também quando eu comprei aqui ó neguinho não entra né neguinho arrocha lá e fica vermelho e não entra aí depois que o cara entra daí pessoal vai ver que eu não entrei junto com esse louco chama-se mais 7 gente mais 7 é uma das coisas que eu falei para vocês antes do treinamento ali é uma das coisas que eu trabalho muito é o comportamento emocional do do operador tá do trade porque se tu não tiver um bom comportamento emocional não adianta que eu posso posso desenhar para você ali ó não vai entrar a pessoa não vai entrar ou não vai realizar o louco vai ficar se banana na vida toda tem que ter primeiro mais 7 trabalhado e a rir ou em que que houve aqui e e top essa esse suporte aqui né por enquanto servindo aí é cara deixa eu falar para vocês que eu dei tanta eu também tem às vezes tem que contar com a sorte também né porra essa semana tá dando tudo muito certo sem fazer esforço nenhum ontem eu ia botar o stop aqui eu falei para vocês ó chegar aqui o stop minha posição então entrei na gate botar o stop aqui não errei a senha de fundo aqui três vezes eu sei lá bosta que errei e a gate me sacaneou me deu um bloco aí de uma hora e como eu tinha o dia inteiro pela frente corrido para eu vou deixar fazer depois do meio dia esqueci deu essa agulhada aqui e aí o meu colega me chamou barro santo viu a rir derreteu aí quando eu voltei a rir tá fazendo assim quando eu voltei aqui para olhar cara eu vi essa agulha para cima me escapei eu tô dentro ainda tá tô dentro botei de novo daí eu fui lá botei de novo mas ainda não pegou tá essa agulha que veio aqui não chegou a pegar ali vamos ver o que tá acontecendo aí como eu disse para vocês que ela descendo abaixo começando a trabalhar abaixo da linha de 0.089 nessa região aqui é muito perigoso porque ela perde tudo aquilo que foi conquistado né e é isso daqui ficaria como se fosse uma manipulação sei lá uma jogada de mar de mercado né e ela volta a trabalhar essa aqui é a tendência de trabalho dela né não daqui ela teria que evoluir cara porque ela ela já fez a correção para isso tá vendo corrigir de novo aqui legal também eu vi que o abobadinho lá tá dando ar da graça lá uma bobagem se o lado agora os puxa sacos plantão vão fazer mim 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 o cara dando ar da graça ela falou que não tem interesse de litar o ativo que tá bom na panqueca suave aos papos cada vez de contar nesse por isso que eu falo quando eu falei piramideiro cara vai ser se isso é uma atitude de um cara que que quer que a empresa evolua não tem intenção de listar em lugar tá bom por enquanto na panqueca suave tem lógica isso por favor pensa bem se tem lógica dele é mais né não é nosso projeto então porque eu disse aquele dia ó mas atitude meia de criança tá é o que eu tô falando aquele dia eu falei a galera me cobrava aí é uma atitude de criança que não se faz daí o que é que o projeto tem que ter que cuidar tudo que tu fala não pode simplesmente guspir da boca para fora qualquer bobagem na cabeça tem que prestar muita atenção porque qualquer bobagem que tu fala e pode ser mal interpretado pelos investidores e saírem do projeto certo pessoal muito obrigado pela atenção de vocês não se esqueça de se inscrever no canal principal também se inscreva nesse canal compartilhe vídeo vocês vão ajudar o professor aqui que não vai evoluindo vocês compartilhe vídeo obrigado pela atenção de vocês a gente volta mais tarde que às vezes faça um vídeo mais tarde então cuidado aí então no canal principal que vai rolar lá obrigado tchau tchau